Música Alô presidente, alô mestre Sergio, alô todos os presentes aqui hoje Nossa rainha de bateria Lorena Bragato Vambora! Vamos parar pra pensar Jucuto, quara, seu canto encuou Jucuto, quara, seu canto encuou Tá na rima, tá na cara Você é meu grande amor, mas o bando voa Mas a velha voz de viaja Vou sobreparar essa nação Obrigado criação Sou doado da magia Paraíso da dezembro Olá amigos do programa Sou Samba Dando sequência a nossa programação Ligada às nossas escolas de samba Hoje é a segunda escola a entrar na Avenida 2017 Hoje é dia de unidos de Jucuto, quara Que vai levar pra esse desfile No Complexo Cultural Valmor Miranda Um enredo de 1991 Um enredo que infelizmente está mais atual do que em 1991 Uma estrela que chegou com a lição De anunciar que a ordem é cuidar desse planeta É agora que a força vai pior que o homem O homem investiu na ambição Não sou, plantou muita tristeza A energia dação de vírus Columiu e venenou E quem não canta, vou pensar Da terra, da terra, da terra Da terra O que é que eu vou punir? A água O homem eu vou beber O ar não dá pra respirar Não dá O fogo não entrar A vida é pra se viver Canta, canta Canta, canta Não mata, não desmata A gente só vale o que canta Vamos pra nada pensar Quem quer cantar? Não mata, não desmata A gente só vale o que canta Vamos pra nada pensar Chucuto para Seu canto ecoou A narra e mata na cara Nosso povo despertou Chucuto para Seu canto ecoou A narra e mata na cara Você é meu grande amor Eu tô com a verdade Vamos pra nada pensar Salve a natureza Nós trouxemos aqui hoje Pra conversar no estúdio A rainha de bateria Lorena Bragato E o mestre de bateria O mestre Serginho Sejam bem-vindos Muito obrigada Lorena, eu começo com você Monique Evans em 1984 Estreou no Sambódromo do Rio Uma função Uma função Que segundo especialistas É a mais cobiçada No desfile da Escola de São E em 1985 Ela voltou E foi campeã Pela Padre Miguel Tudo bem Como é essa história Sua história Como rainha de bateria Como começa essa história Com você? Bom, Francisco Primeiro eu queria agradecer Em nome de toda a nação Que estamos aqui hoje com você Uma honra pra nós Estarmos aqui no estúdio da TVE E no seu programa É, dizem né Que o posto da rainha de bateria É um posto muito cobiçado mesmo É, com certeza A história remete a isso, né Nos remete a isso E assim A minha inserção na Jucutuquara Eu acho que ela se deu Muito antes De toda a história oficial Porque eu já ia Alguns ensaios da Jucutuquara Uns anos atrás E namorava Achava que tudo aquilo Muito lindo, né Sempre tive uma afinidade Com a escola muito grande Mas não tinha tido até então Uma oportunidade de sair pela escola E num dado momento Em que a escola estava Assim, oficialmente Sem rainha de bateria E Tatiana Maravilhosa Sempre esteve lá Durante muito tempo Mas aí nessa ocasião Tatiana já era Madrinha de bateria Sim, sim Então quando veio a ocasião Da Lorena Assumir o posto Em 2014 Para a estreia No Carnaval de 2015 A direção da escola Naquele momento Me consultou E aí eu Assim Respeitosamente Pela história De Tatiana Que era uma história Maravilhosa Junto à escola Perguntei Obviamente Como é que é Como é que não é Aí que eu fui saber Porque eu até então Como uma espectadora comum Vi Tatiana naquele ano À frente do posto Achando ainda Que ela era rainha Sim E não sabia Desses bastidores Que tinha existido Uma outra rainha Kíssila Também maravilhosa Mas que por alguma razão Não desfilou naquele ano Sim Não conseguiu dar prosseguimento E Tatiana veio então Assim como madrinha já E eu não sabia Como muitos espectadores Muito provavelmente Não sabiam E aí quando a escola Me procurou Eu tive essa preocupação Obviamente Falei pra eles sobre isso E aí foi me esclarecido Olha, mas ela já não está Aqui como rainha Contaram-me toda essa história Que eu estou contando agora E aí foi com muita honra Que eu recebi esse convite E assim Com muito respeito Obviamente Pelo posto de rainha de bateria Que vinha sendo representado Por uma figura Maravilhosa Que desenvolvia muito bem Esse posto E na avenida Brilhava lindamente E também Mais do que nunca Pelo pavilhão Um respeito muito grande Por essa escola Que tem tantos prêmios E tem uma história maravilhosa Junto ao Carnaval Capixaba E é isso Eu recebi com muita honra E desde então estou lá E quando eu Assim Aceitei esse desafio de coração Obviamente não foi uma coisa Que eu dei de pronta Uma resposta Eu fui pra casa pensar Avaliei uma série de coisas E quando eu disse o meu sim Como pra tudo na minha vida Quando eu digo sim Eu já Conjecturei uma série de coisas E quando eu chego a dizer sim É porque eu estou com meu coração Aberto pra aquilo E assim Tem sido Desde o dia que eu lá entrei Como rainha Me dedicado Assim Literalmente de corpo e alma Meu tempo Tem sido Assim De dedicação Muito grande Essa escola Desde que lá entrei E as vezes a gente acha Que um ano Sobre o outro E tal Você vai se acostumando Com a situação E você vai ficando E vai ficando mais fácil Mas é tudo mentira Ok Cada ano Aparecem novos desafios Perfeito E o tempo vai ficando curto E é uma coisa louca Mas estamos lá Ok E agora eu falo Com o mestre Serginho Jovem mestre Serginho Que tem uma história De família Dentro da Jucurucuara Serginho é filho De um casal de amigos Sérgio O pai dele E Julieta A mãe A mãe é irmã Do presidente Guilherme Monteiro Que levou o Lucas e a mim Para dentro da escola Na final da década de 70 Netos de Dona Glória Saudosa Dona Glória Da ala de Baianas Uma dinastia Do samba Mestre Serginho Essa história de ser mestre Está no sangue da família Eu acho que Não tem para onde fugir Desde o tempo de bloco Vem Ditão também Querendo ou não Ditão é parente É primo Então vem Vem passando Genivaldo Genivaldo meu tio Foi o mestre Foi mestre duas vezes Ele foi mestre um tempo Saiu Para o Santor Quarto Voltou Continuou sendo mestre Então Acho que não teve para onde fugir não Você foi ritmista da escola também? Foi Eu comecei na aula de crianças Minha tia Sônia Eu tomava quando a aula de crianças Depois de muito tempo Como fui crescendo Aí eu acho que com 11 anos Eu comecei a desfilar na bateria Aí o carnaval ficou parado um tempo Foi Quando voltou Continuei na bateria E estou lá até hoje Acho que não tem como sair não Sérgio O que é preciso para ser um mestre de bateria Na sua opinião? Eu acho que você tem que saber agregar bastante Eu estou aprendendo muito que quando você é ritmista É uma forma de pensar Quando você é diretor você já tem um pouquinho mais de responsabilidade Agora quando você está no centro da coisa é diferente Tem que ser mais maleável Sim Então você tem que aprender a tocar Se você não sabe tocar tudo Pelo menos você tem que ter noção Noção E tem que saber agregar Botar pessoas do seu lado que pelo menos saibam e vai te ajudar Porque não adianta você sozinho Você não é ninguém dentro da bateria Ok Na sua vida profissional você é professor? Sou professor de educação física Isso ajuda muito também Ajuda Ajuda a ser professor? Ajuda a ser mestre de bateria? Tá bem? Os dois Ok Vamos agora a mais um samba A gente viu na abertura o samba de 2017 Que eu já disse que é uma releitura de 1991 E agora nós vamos a mais um samba que é Vitória O samba de 2016 Vamos lá A mais um samba É você de Vitória O amor da minha vida Minha paixão Vitória Eterna beleza Como está essa paixão A mais um samba É você de Vitória O amor da minha vida Minha paixão Vitória Eterna beleza Como está essa paixão A mais um samba A lenda vai ser A lenda vai ser A lenda que viveu as águas Quero bem, pai, a violência Forte de tanta riqueza Que o homem como eu Quero ir pra galer da cidade Vitória Na sua, só quer com a sua paisagem E a valhada de balança na viagem Tem buqueca pra saborear Então, tem bom Nas igrejas, seu respeito Bem, agora nós vamos a um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Tchau 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 Tchau, tchau.